As chuvas que caíram no último fim de semana inteiro no estado renovaram a esperança do sertanejo mas ainda não ajudaram a recuperar o volume dos principais reservatórios potiguares Em Angicos, o açude José Teodoro sangrou Com as chuvas que caíram no último fim de semana, alguns reservatórios do estado tomaram água amenizando o cenário de seca agravado ao longo dos últimos três anos As primeiras chuvas já vieram dar um alento, principalmente para aquelas comunidades rurais que tem aí a sua agricultura, seus trabalhos, do ponto de vista do plantio, que já dá um certo alento nesse caso Agora, para as zonas urbanas, o que é interessante, que é necessário, é que os principais reservatórios tomem água nas próximas chuvas Em Currais Novos, o acúmulo de chuvas alagou ruas E mesmo deixando a população em alerta, foi motivo de festa para quem há muito não via água correr em abundância Apesar das chuvas, a previsão da Emparnia é que o inverno este ano seja considerado normal ou abaixo do normal Isso significa que a recuperação dos reservatórios potiguares, muitos deles no chamado volume morto, aconteça de forma lenta Ou seja, para garantir o abastecimento dos municípios do estado, é necessário mais do que esperar que a água caia do céu É necessária a aplicação de um plano integrado de ações O que a gente precisa de fato é que esse plano estadual de recursos hídricos, a partir de uma integração de todo o sistema que trabalha no estado São várias secretarias que atuam na área da infraestrutura hídrica e da segurança hídrica do estado Que esse sistema seja integrado Então a gente tem aí construção de cisternas junto com a CETAS dentro do Brasil Sem Miséria Nós temos infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura também trabalhando em questão de infraestrutura hídrica A CAERN constrói adutoras Então nós temos aí uma série de ações que já são tomadas de forma difusa Que precisam ser centradas dentro de um plano maior que é a CEMAR responsável por esse plano Então nós temos aqui uma série de ações que já são tomadas em questão de infraestrutura